Fala pessoal, bem-vindo ao Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como acertar a hora do relógio Aqua modelo AQ37. Caso você comprou esse modelo e está com a hora toda errada, quer configurar, eu vou ensinar aqui para vocês, beleza? Então, basicamente vocês vão utilizar esses três botões, botão modo, que é o da esquerda superior e os dois da direita. Primeiramente, a primeira coisa que você vai fazer é apertar três vezes o botão modo aqui, da esquerda superior. Uma, foi meio rapidinho aqui, eu passo direto, mas geralmente é três vezes, que a primeira vai no cronômetro, a segunda no alarme e a terceira na hora. Uma, duas, três. Três vezes, tá? Tem que chegar nessa parte aqui, que está a hora e está piscando no segundo. Às vezes você aperta meio rápido aqui, ele vai direto, mas geralmente é três vezes que vai para chegar aqui, tá? Chegou nessa parte aqui, ó, está piscando o segundo, agora você vai utilizar os dois botões da direita. O de cima, ele vai ajustar o que estiver piscando e o de baixo vai para a próxima opção para piscar a próxima opção no caso. Então, aqui em cima, ó, se eu apertar ele vai zerar aqui o segundo, tá? Se o segundo estiver próximo já de mudar, o minuto vai para frente, tá? Então, tem que prestar atenção nisso também. Tá? Ah, eu quero ajustar certinho aqui com a hora de Brasília, por exemplo. Você vai no celular, tem um site lá que tem a hora bem correta, inclusive com segundos. A primeira coisa que você faz é zerar o segundo quando zerar lá também. Aí depois você parte para a parte de hora e minuto, tá? No caso aqui, ó, mexer no segundo, vem no reset. Uma vez. Agora está piscando aqui o minuto. Vem aqui em cima, tá vendo? Minuto, ó. Aqui você mexe no minuto. Aperta mais uma vez o reset. Então, sempre que estiver piscando, você vai ajustar com esse botão de cima aqui da direita, tá? Aqui, ó, você vê que está 19 e tem uma letra H. Ele está como 19 horas, tá? Então, aqui ele está no modo 24 horas. A cada ciclo que você ajustar aqui de 24 horas, ele vai ficar ou no modo 24 horas ou no modo MPM. Aí você escolhe qual que você prefere. Por exemplo, aqui, tá? Com a letra H. Se eu ir aqui, ó, até meia-noite, ele vai mudar para o modo MPM. Você vê que agora ficou a M aqui em cima, né? Dá para ver ali, né? Aqui, ó. Letra A, a M ali em cima. Então, agora, antes do meio-dia fica normal, parece a letra A, né? Mas, após o meio-dia, vai aparecer a letra P. E daí não vai ser 13, 14. Vai ser 1 da tarde, 2 da tarde. Então, tem pessoas que preferem assim, tá? Eu prefiro o de 24 horas. Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu prefiro esse, que fica 13, 14, 15, tá? Aperta mais uma vez aqui. Agora, vem para a data. Geralmente, lado esquerdo, o mês. Lado direito, o dia, tá? Está piscando o dia? Aqui, você mexe o dia, ó. Ah, eu quero pular mais rápido os números. Segura aqui, ó. Daí, a auto vai chegando próximo do número que você quer. Você solta. Daí, você vai aos poucos aqui, tá? Apertou mais uma vez aqui. Vem aqui, ó. O mês agora. O mês, você já sabe, né? Vai até o 12 e começa de novo. É porque é o mês, ó. Tá? Apertou mais uma vez aqui. Agora, está piscando aqui em cima, ó. O dia da semana. Você vê que tem aqui, o dia da semana aqui, ó. Está aqui no visor do relógio. Você vai selecionar o dia correto. Aqui estão as iniciais em inglês, no caso, né? No caso, aqui está na quinta-feira. Está correto aqui para mim aqui no dia que eu estou... No dia de hoje que eu estou gravando o vídeo. Então, ó. Domingo, as iniciais em inglês. Dá para ver ali, ó. Você vai colocar no dia correto aí que você estiver fazendo a sua configuração. Acertou ali. Você aperta aqui o botão reset. Você vê que ele voltou para o segundo. Então, você já passou por todas as etapas de acertar a hora do relógio Aqua AQ37. Agora, só você apertar o modo uma vez. Pressionar uma vez só. Parou de piscar. Você já conseguiu acertar a hora do seu relógio Aqua AQ37. Beleza? Fica a dica. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.